Eu encosto ali pra receber, tem a chance, tem a chance! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Deu muito, até muito cometido na comemoração. 1 a 0, muda a cara do jogo, muda a história do jogo. Tô dizendo, um time que tem esse ataque, tem que ser respeitado. A bola passou pelos três do ataque. Ele tá tendo o trabalho de dar um tapa na bola. Olha onde ele foi pros caras. Olha como ele gira o corpo. Esse agente era a defesa. A bola batida de longe! Partiu a bomba! Vai que é sua! Grande defesa do goleiro. Que oportunidade! Bateu pro gol! De qualquer maneira, tirou de lá. Raquete! O lançamento. Trouxe pro meio, enfiada de bola, é boa! A chance... Brasil inteiro! Se liga na Globo! Vai torcendo! Vai vibrando! Jogo duro! Jogo difícil! Jogo sofrido! Demorou demais! Não driblou! Não passou! Não chutou! Não fez nada! Perdeu! Um lançamento! Tocando a bola! Tá faltando incendiar um pouco esse jogo! Tá muito morno! E fez abertura! Aí cruzamento, sempre por ali, a bola vem pra ele, todo mundo sobe! Olha lá! O zagueiro chegou por baixo! Se esticou ali e fez o corte! Messi! Limpou bem a jogada! Conseguiu achar o espaço, ó! O que é difícil, ele achou o espaço! Falte um pouco de tranquilidade! E quando faz a coisa certa, como fez agora, a bola acaba não entrando! O encosta ali pra receber! Tem a chance! Arrugou! 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 Gol! Veio muito, até muito comedido! Na comemoração! 1 a 0! Muda a cara do jogo! Muda a história do jogo! Olizeiro! Um time que tem esse ataque, tem que ser respeitado! A bola passou pelos três do ataque! Ele só teve o trabalho de dar um tapa na bola! Olha onde ele foi buscar! Olha como ele gira o corpo, ó! Se ajeita na defesa! Na bola batida de longe! Partiu a bomba! Vai que é sua! Grande defesa do goleiro! Que oportunidade! Debrulou! De qualquer maneira, tirou de lá! Raquete! O lançamento! Trouxe pro meio, enfiada de bola! É boa! A chance! Brasil inteiro! Brasil inteiro! Se liga na Globo! Vai torcendo! Vai vibrando! Jogo duro! Jogo difícil! Jogo sofrido! Demorou demais! Não driblou! Não passou! Não chutou! Não fez nada! Perdeu! O lançamento! Tocando a bola! Tá faltando incendiar um pouco esse jogo! Tá muito mordo! E fez abertura! Aí cruzamento sempre por ali! A bola vem pra ele! Todo mundo sobe! O zagueiro chegou por baixo! Se esticou ali e fez o corte! Messi! Limpou bem a jogada! Conseguiu achar o espaço! Olha! O que é difícil! Ele achou o espaço! Falte um pouco de tranquilidade! E quando faz a coisa certa, como fez agora, a bola acaba não entrando! O encosta ali pra receber! Tem a chance! É da chance! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! 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 Veio muito, até muito comedido! Na comemoração! 1 a 0! Muda a cara do jogo! Muda a história do jogo! Olha o Zé! Num time que tem esse ataque, tem que ser respeitado! A bola passou pelos três do ataque! Ele só teve um tapar na bola! Olha onde ele foi buscar! Tchau, tchau.